Olá, acadêmicos! Eu sou a professora Miriam e iremos trabalhar a disciplina de Política Educacional. Sou formada em Pedagogia, sou mestre em Educação, atualmente estou fazendo doutorado em Educação Especial. Na disciplina, nós iremos trabalhar os fundamentos das políticas educacionais, iremos trabalhar a organização e estrutura que funciona a escola, iremos trabalhar também a formação do professor e, além de tudo, nós também passaremos nas questões das legislações, do Plano Nacional de Educação, enfim, as políticas que compreendem a educação no seu sentido macro, no seu sentido amplo, bem como a legislação que a regulamenta. A disciplina no Moodle, ela está dividida em seis unidades. As primeiras unidades, elas referem-se aos fundamentos, aos pressupostos, a organização e a estrutura escolar, a formação docente, a legislação e a última unidade, nós deixamos para fazer uma revisão com vocês de todos os conteúdos. Esperamos que a disciplina seja muito proveitosa e que vocês possam estar aprendendo a enxergar a política para além daquilo que a gente está acostumado a verificar. Uma política educacional, ela compreende transitar por vários setores da sociedade, a saber a questão econômica, a questão social, a questão cultural e, sobretudo, a questão política. Esperamos, então, que essa disciplina seja muito proveitosa para vocês. Além disso, a disciplina, ela está configurada em fóruns, atividades de questionário, atividade extras para vocês fazerem. Então, a forma de avaliação da disciplina, ela está pautada em todo o processo que compreende essa disciplina no sentido das atividades que vocês estarão desenvolvendo, bem como, ao final dessa disciplina, a prova avaliativa. E também nós teremos na última unidade, na última semana, na sexta unidade, a web. Então, nesta web, vocês também terão a oportunidade de estar revendo os conteúdos aprendidos, os conteúdos trabalhados na disciplina. É o momento, então, da gente estar tirando dúvidas junto a vocês e também, durante toda a disciplina, eu estarei ali à disposição, no mudo, junto a vocês, tirando também possíveis dúvidas, conversando com vocês. Então, estejam à disposição para a gente estar tendo essa disciplina com bastante dialogicidade, com bastante encaminhamentos produtivos, porque ela é muito importante em todo o processo de formação de vocês, de agora para adiante. Música 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 Música